Eu não tinha conhecimento se alguns vereadores conheciam a realidade da estrada. Então, o primeiro passo é levar todos os membros da comissão para ver a real situação. E, em segundo, foi a gente ver a realidade da estrada, que é uma estrada que vem trazendo problema para a cidade americana muitos e muitos anos, não veio da administração Omar Najar. E levamos também a assessoria técnica para acompanhar, até para a gente conseguir fazer alguns levantamentos da estrada. Porque você vê lá, hoje mesmo a gente constatou que são muitos buracos. Então, o tapa-buraco não vai ser resolvido o problema de uma comunidade que é tão carente, que é o Sobrado Velho, o Monte Verde, o Milton Santos e tem o Roseli Nunes lá em cima. E, lembrando também, é importante citar, que os moradores desses bairros que eu acabei de citar, se alguém passar mal, tem que ir até a região do Zanaga para ir no posto médico. E o pessoal, as famílias de lá são muito carentes. Poucos têm condução de... tem carro, tem motocicleta. Então, eles usam essa mesma estrada, que não tem acostamento, que não tem segurança, não tem nem guarda-reio, para ir até um posto médico, levar uma criança para fazer algum esporte, buscando alguma coisa na vida. Ou que seja um pai de família e trabalhar. A empresa mais perto, saindo do Sobrado Velho, o Milton Santos, vindo para o lado da região do Central aqui, é a Santista. E, para chegar até a Santista, usa toda essa estrada. Então, o objetivo maior foi ver essa realidade e dar andamento nesse processo aí, para a gente ver onde aconteceu o problema, que foi um problema muito sério, que traz grandes problemas para a família carente da região. Nessa via não tem acostamento, não tem calçada, não tem iluminação. Tudo isso era para constar no projeto? Jairo, não sei te dizer se tudo isso era para constar no edital lá atrás, mas foi um do questionamento que hoje foi levantado por minha parte, para a gente saber como estava o edital lá atrás. Então, sabendo lá, descobrindo isso aí, a gente vai saber se deveria ter feito uma calçada, se deveria ter iluminação. Hoje lá, fizeram uma casquinha de ovo lá. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Se era para ser 10 centímetros de asfalto, tem 2 centímetros. Então, como que uma estrada que passa caminhões grandes, paulinha, americana, usar uma estrada dessa aí, que parece uma casquinha de ovo. Então, o tapa-buraco não vai resolver. E a situação que a cidade se encontra hoje, dificilmente vamos conseguir um investimento tão alto para fazer toda essa estrada, que é muito comprida. De quem que é a responsabilidade do DR, do Estado, da Prefeitura de Americana, que na época fiscalizou, tinha até um engenheiro que acompanha as obras. De quem que é a responsabilidade, de forma preliminar, que vocês estão já analisando? Jair, a responsabilidade, até que o que eu sei, é da Prefeitura Municipal Americana. Só que eu não posso te dizer quem são as pessoas envolvidas nesse processo. O que eu sei foi aberto para isso, para a gente levantar todas as informações. Levantando todas as informações, a gente vai encaminhar ao Ministério Público, e aí cabe a eles ver aonde errou, se era para ser 10 centímetros, por que está 2. Então, a gente quer fazer um trabalho sério, num momento tão importante que a cidade vem passando, para a gente poder justificar para a população. A população de lá, você vai falar lá. Ninguém acredita mais, entendeu? Que só vão falar lá, só vão prometer. E quando está faltando dois meses para a eleição, 30 dias para a eleição. Essa documentação que vocês estão solicitando, é por parte de quem? Da Prefeitura ou do DR? A documentação que a gente está solicitando é por parte da Prefeitura. Inclusive, eu fiz parte de uma comissão da Ivi Macris, no início do meu mandato, eu, o próprio Rafael Macris, o Pedro Peol, e assim que finalizou essa comissão, eu com a minha assessoria, todos nós estávamos procurando os papéis, o resumo daquela comissão, e a própria casa aqui estava alegando que esses documentos estavam em minhas mãos, porque eu era o relator na comissão no início do mandato. Passou uma semana, eu bati o pé, não existe documento em minha mão. Se o documento foi entregue para mim, eu quero que mostre o papel que eu assinei, esse papel que eu recebisse, essa documentação. Passou uma semana, graças ao nosso bom Deus, a minha assessora teve uma conversa com a assessoria técnica da casa, e essa documentação foi encontrada no gabinete do Rafael Macris. Então, pegando essas informações também, a gente já vai anexar nesse mesmo processo da ceia aqui, e vai ser encaminhado tudo, porque já foi andado, já foi dado um andamento nesse trabalho da comissão da Ivi Macris, desde o início do mandato. Na época que o senhor era relator, o que foi constatado naquela oportunidade? Jairo, como a comissão ficou muito aberta, não conseguiu buscar o que a população quer saber. O que a população quer saber é a realidade. O porquê que está assim, quem fez isso, e a comissão lá não tinha força para trazer todas essas informações. Então, por isso que eu, como presidente agora da ceia da Ivi Macris, eu resolvi abrir essa ceia para trazer essa real informação para a população. O objetivo maior é saber quem participou disso, e se o fiscal da prefeitura, como que autorizou uma obra dessa? Porque teve pessoas que autorizou. Eu tinha prefeito na época, não sei se tinha deputado na cidade, e é uma estrada com um nome muito conhecido, que é importante a gente dar uma atenção especial, porque eu acredito que é até importante para a família, para resolver um problema desse, que lá dá um relaxo, uma bagunça. É, porque a estrada leva o nome do deputado federal Wanderlei Macris, do presidente da Lespe, o Cauê Macris, e do vereador da casa, o Rafael Macris. Falando com o Rafael, ele se prontificou em estar apoiando essa comissão, está se empenhando até em resolver aquela situação que leva o nome do avô dele? O senhor fez uma pergunta para mim, se o Rafael está... O Rafael, em nenhum momento, se colocou à disposição a colaborar com a seita, e foi uma crise, em nenhum momento. Só agora que a documentação final da comissão, do início do mandato, que estavam querendo jogar, que a minha assessoria tinha perdido as papeladas, tudo, ficou um, dois, três, quatro dias jogando isso em cima de mim, que ontem descobriu que essa documentação estava dentro do gabinete do Rafael Macris. Então, a única conversa que eu tenho envolvendo o Rafael Macris. Nascei, foi essa documentação lá de trás, que agora vai trazer para a gente, da comissão, para a gente anexar e dar continuidade no processo. Daqui para diante, qual vai ser o próximo passo da comissão? Para que a população veja, na prática mesmo, a situação mudar, alterar, e ver as obras na estrada, ficar somente na análise, a população não está cansada. Tanto é que faz anos que a situação se encontra daquele jeito. É até por isso, Jairo, que a gente está fazendo um trabalho quietinho, não está querendo ficar apontando ninguém, porque o objetivo maior é a gente buscar o resumo para a população. Então, ninguém vai ficar aqui se promovendo em cima de uma situação crítica que está a estrada, entendeu? Então, o que eu posso te dizer é que vamos sim fazer um trabalho sério. E assim que a gente tiver todas as informações concretas, a gente vai colocar, vai chamar a coletiva de imprensa, o problema foi aqui, foi ali, porque não adianta a gente só pensar na região central e esquecer as comunidades. Eu vejo que hoje, eu citei no início aí, as crianças que querem praticar um esporte têm que ir para a região central e não tem o acostamento, o perigo, o estrada, o carro passando por cima do mato para desviar de buraco. E no meio da comunidade hoje, se não tiver o incentivo do esporte, é o caminho que hoje em dia nós da comunidade, que a gente vê mais curto para poder ser alguém na vida. Então, por isso que a preocupação nossa é muito grande, que resolve esses problemas das comunidades, porque senão vai passando tempo, 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 e as comunidades vão ficando abandonadas e as crianças vão perdendo a oportunidade de ser alguém na vida. Vai ser importante fazer oitivas aqui na casa? Ah, eu acho que ao decorrer do processo, a gente vai fazer tudo o que for possível. Se tiver que convocar Pedro, João, Maria, vai ser convocado todo mundo. Se tiver que convocar o fiscal que era lá atrás, vamos convocar também. Mas deixando bem claro, aqui ninguém está fazendo nada para prejudicar ninguém. Estamos fazendo sim. A buscar quem cometeu o erro lá atrás, que hoje está trazendo um grande prejuízo para a população lá do Sobrado Velho, Milton Santos, Monte Verde, Roseli Nunes.